Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser Não escolha a caixa errada de fidget toy Tem 12 caixas no portal 6 tem fidget toys E 6 tem objetos normais aleatórios No final, quem tiver mais fidget toys Ganha desafio E durante os rodados, nós vamos testar Cada fidget toy E dar uma nota de 1 a 10 E agora vamos fazer palma e impa pra ver o que começa Pala, impa 3 Eu ganhei, porque eu sou impa Pra quebrar minha primeira caixa, eu vou usar esse tap de beisebol Eu acho que eu vou Escolher Vou começar embaixo, vou escolher esse daqui Então, 1 Ai, tomara que seja um fidget toy Vai, 1, 2, 3 e Aê, é um fidget, gente É um puppet do TikTok Então agora vamos testar Gente, não faz tanto pop com os outros Vamos ao outro lado Ah, esse lado é melhor Só que a textura é um pouco estranha Hum, gente, eu não... Esse pop-it não é tão bom assim E eu vou dar nota 6 E se você gosta de vídeo de fidget toys Já deixa o like Nesse vídeo, a meta vai ser 40 mil likes Eu vou dar 5 segundos pra vocês deixarem o like 5, 4, 3, 2, 1 Gente, eu vou usar essa luva de boxe pra quebrar essa caixa rosa Vou escolher a rosa, a azul, a azul Eu vou querer essa daqui que é mais alta Vamos lá, gente Vou cruzar os dentes pra pegar um fidget 1, 2, 3 e... O que será? Fidget! Olha só, gente Isso daqui é um fidget que faz um barulho Olha, ouça Olha que legal Você pode encaixar um no outro Olha Tá vendo? E fazer várias formas Gente, esse daqui é um dos fidget toys mais legais que eu já vi É muito legal Dá pra fazer muita coisa criativa Vamos ao meu colar Já estaram Peraí Vou fazer um colar Nossa, vai ficar gigante seu colar Aloha Agora, ó Gente, eu vou fazer uma coisa Vai ficar muito massa Dá pra passar horas brincando com isso Criando coisas Eu gosto de fidget toy Que a pessoa cria coisa Olha que lindo Satisfatório viver isso, não é? Olha Nossa, legal Então, mãe Que nota você dá pra esse fidget toy? Eu dou 100 Eu não dou 10, não Eu dou 100 Ele é muito legal Se você não for inscrito ainda no canal Se inscreve agora, gente E também ativa o sininho das notificações Porque se você não ativar O YouTube não vai te avisar quando a gente postar vídeo novo Então, gente Como vocês viram, tá? Uma unha Agora Agora é a minha vez Eu acho que eu vou Nesse Gente, a Vivi vai fechar agora a coluna de ovo da velha E eu vou chutar dessa vez Vamos lá com a coluna, né? Vai Um Dois Treze Ah Um balão? Olha Tem um alfinete Ah Então é pra eu estourar Tá Um Dois Treze Ah Eu não ganhei fidget toy Mas foi bem divertido Gente, agora é a minha vez E Eu vou no azul agora Já que ninguém foi no azul ainda E vou usar esse taco de beisebol Pra quebrar Vai Esse ou esse? Esse Alguma coisa me diz que é esse Um Dois Três E Meu Deus Quebrou o taco lá Gente Não é fidget Mas eu vou divertir abrindo Vamos lá Isso é muito satisfatório Eu adoro abrir esse daqui Porque parece um 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 Como de De tangerina Não deixe escapar Não deixe escapar O que será que eu quero aqui no meu Tcharam O que é isso? Mac and cheese Mini Mac and cheese O que mais? Whip cream Mini Whip cream Uh Que isso? Ah É aquele negocinho A linchinha Essas aqui são as bolachinhas Meio natural Uh Esse é alho Alho, é Tem mais um Será que tem? Mara que seja uma coisa gostosa Não é comida Não é comida, gente É parte de um Carrinho Supermercado Que eles botam Às vezes é o que é um carrinho de compras É Tirei esses quatro, gente E o carrinho Isso quer dizer Que está empatado Tá um a um, né Fili? Aham Tá empatado Vamos lá Eu vou nesse daqui, amarelo Eu vou nesse daqui, né? Vamos Um Dois Três E Oh Um fidget toy Parece até um fidget spinner Ou um pop Só que não tem nada no meio Então não pode ser, né? Pra mim parece aqueles É Durex colorido É Ah Gente São imãs Ai que legal Dá pra você Ir brincando Ó A gente pode deixar assim Ou reto Fazer qualquer formato Se você quiser Porque é imã Ó Colocar tudo junto Também É Ó gente Que legal Vi Qual a nota que você dá Pra esse durex colorido? Hum Eu acho que vou dar Oito e meio Gente Também me segue no Instagram Que é Amundas Da 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 Gente Agora eu vou chutar Eu vou pegar um de baixo Então pega esse em rosa Esse Vai chutar o de baixo Né Um Dois Três E O que é que tem dentro? E tem fidget Isso daqui é infinitube Que é de galáxia Olha que legal Que lindo Eu dou nota 9 Eu dou nota 9 Eu acho que eu vou nesse Verde aqui e daqui E dessa vez Eu vou usar a luva Porque eu não usei ainda Um Dois Três E Não Isso não é fidget Mas Bom De novo Isso não é fidget Mas Spray de serpentina Gente Em você Gente Acabou Ai Isso foi muito divertido Agora eu vou Quedar essa caixa daqui Então Um Dois Três E Uhul Gente Eu ganhei bobe de sabão Tá fechada Gente Tem quatro caixas fechadas E tem dois Sugestóis ainda Tá dois a dois Ou seja Tem muita chance de empatar E cada um ficar com três Empatar vai ficar empatado Né O jogo É Porque só tem doze caixas É É só ver A gente tá aqui Vai Vai chupar Uhum Dois Três E Vamos ver Aqui Gente Nossa Gente Isso parece ser bem legal Legal Vamos abrir Vamos ver Eu acho que é um quebra-cabeça Como será que funciona? Aqui né Ai Eu acho que você tem que ir girando E tentar colocar tudo de volta como veio Nossa Que legal A abertura que você pode ir passando assim Eu achei bem bonito Criativo Substore E bem legal de brincar Por isso eu vou dar nota dez Agora minha vez Vou escolher amarelo Que eu acho que nunca mais eu escolhi o amarelo Vou dar um chute Gente Que é embaixo Um, dois, três e O que você tirou? Fidget toy Gente Esse fidget toy É incrível É uma banana Olha Que estica muito Meu Deus Uau Ela vem a areia dentro Gente É muito satisfatória Agora como é que ela volta? Ah Você deixa ali Daqui a pouco Volta ao normal Volta ao normal Sozinha A banana que estica Em coisa Eu dou nota nove Gente É porque Eu dou nota nove Porque Não tem um voltário Muito ruim Pra ela voltar A ser o que ela era Entendeu? Então gente Como Já pegamos Seis fidget toys Em total Três pra mim Três pra minha mãe A gente já sabe que só tem Coisa normal Nas nossas caixas Mas vamos abrir Pra ver o que tem dentro Porque é sempre coisa divertida Eu acho que eu vou no rosa Porque Eu acho que eu não Abri nem no rosa ainda Dessa vez Eu vou usar o taco de baseball Um Dois Três E Uh Você perdeu Garrafa de água vazia É Não foi tão divertido Quanto eu pensava Mas já sei Pera Tenho uma ideia Voltei Com a garrafa Um pouquinho cheia E agora E agora Vamos fazer o desafio Da garrafa Acertei De novo Mais uma vez Mais uma vez Vai Um Dois Três E Flori Vamos pular Coda Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau Então Esporte M Guys Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu me divirto muito Vem aje Deixar seu like Compartilhar esse vídeo com os seus amigos no Facebook e não sabem Obrigada por assisti Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau!